Olá, seja muito bem-vindo! Mais Saúde está entrando no ar ao vivo nesta segunda-feira aqui pela ITV Brasil e ao vivo também pelo Facebook. Quero mandar um grande abraço para todo mundo que acompanha a nossa programação. E olha só, no dia 16 de abril agora é celebrado o Dia Mundial da Voz. Você já parou para pensar na importância que é você cuidar da sua voz? Já parou para pensar nisso? Quem vai falar sobre o assunto é a fonoaudióloga Silvana Castelo. Você que está nos assistindo sabe que pode participar do programa ao vivo aqui conosco, fazendo as suas perguntas. Realmente liga para cá, tira suas dúvidas. O telefone você já conhece, 4524-4368. Quem liga para o programa também concorre a um sorteio de prêmios ao final. Nós vamos sortear, são dois kits aqui, lá da Delícias da Lé, parceira aqui do Mais Saúde, tem receitas caseiras de pratos da cozinha árabe e italiana e são dois kits hoje. Pode ligar para cá, deixa seu nome e telefone e já concorre ao sorteio no final do Mais Saúde. Olá Silvana, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Você sabe que é sempre uma alegria recebê-la aqui na TV. É, eu agradeço, é a terceira vez no programa. Sil, a gente vai falar hoje sobre a campanha mundial que acontece no mês de abril agora. O tema desse ano é Seja Amigo da Sua Voz. Qual que é a finalidade desse tema? Seja Amigo da Sua Voz é uma campanha para fortalecer a saúde vocal, né? É uma campanha, é uma corrente do bem para a saúde vocal. Então, na Semana da Voz, a gente prioriza conscientizar as pessoas de alguma alteração da qualidade da voz, porque isso pode prevenir doenças e até diagnosticar de forma bem precoce as doenças mesmo, né? Por exemplo, o câncer de laringe, que é bem, né, uma alteração diagnosticada de forma precoce tem bastante chance de cura. Então, é importante as pessoas estarem bem atentas para qualquer alteração. Com certeza. E, claro que existe uma importância por trás dessa campanha, justamente para chamar a atenção das pessoas, para falar, cuide da sua voz, seja amigo da sua voz. Você, profissional da área, fono, aquintatiba, trata pacientes que têm alterações de voz e outros não também, para ter esse cuidado. Você percebe que as pessoas hoje que param para pensar, nossa, deixa eu cuidar da minha voz, são só as que têm problemas? Por que eu estou perguntando isso? Quem não tem problema nenhum fala, nossa, porque eu tenho que me preocupar com a minha voz? Como assim? Será que eu me preocupo ou não? É bem isso mesmo. Geralmente, assim, o profissional que trabalha, que a voz é instrumento, ferramenta de trabalho, que nem apresentadores de TV, né, os padres, os políticos, professores, cantores, atores, esses geralmente têm uma atenção maior para a voz. Esse cuidado mesmo. Esse cuidado. As pessoas que, geralmente, pessoas comuns que não usam tanto a voz para o trabalho, né, mas que usam no dia a dia, como, né, acaba percebendo alguma coisa, só se fica uma alteração por muito tempo. Ah, então, eu estou louca faz mais de uma semana, o que será que está acontecendo? Não, toda vez que eu vou falar, chega no fim do dia, eu perco a voz. Aí, a pessoa acaba se tocando, né, percebendo aí, e aí acaba procurando o médico por conta disso. E outras, às vezes, não são tão atentas, né, e falam, ah, vai passar, vai passar, vai passar. Então, é importante sempre lembrar, assim, que roquidão, por exemplo, que vem e que vai, não é nada demais. Mas, roquidão que vem e que fica, alguma coisa indica. Então, procura, tem que procurar o médico, né, geralmente o otorrino, o otorrino laringologista, que vai fazer a inspeção através da videolaringoscopia e aí determinar. Diagnosticar. E se fazer, diagnosticar alguma coisa. Sim, e uma curiosidade, né, tecnicamente falando, como é que funciona a voz? Então, a... Porque a nossa voz, cada um tem um tom de voz, por que é tão diferente? Cada um tem um tom. É, a voz se compara com a nossa impressão digital, né, ela é única, única para cada indivíduo. Pode ser parecida, né, que nem duas pessoas da mesma família, às vezes você pode ter a voz parecida, mas nunca vai ser igual. A voz, ela é um produto do ar que a gente respira. Então, assim como a gasolina é o combustível do carro, o nosso ar é combustível da voz. Então, quando eu respiro, eu abasteço e aí eu vou produzir a voz. A... Quando o ar passa pela minha prega vocal, elas vibram. Se eu estou só respirando, elas estão abertas. Agora, se eu estou produzindo som, é a vibração das duas pregas vocais, que elas estão localizadas na laringe. Para produzir a palavra, esse ar e essa vibração sobe para os articuladores. Então, eu tenho a língua, o dente, o céu da boca, o nariz, e aí eu vou produzir os fonemas. Então, se eu vou fazer, por exemplo, na, eu tenho o toque da ponta da língua, no dente superior, e o ar vai passar pelo nariz. Na, é um som nasal. Se eu tenho ra, a língua já fica mais baixa e o ar passa só pela boca. E assim, uma infinidade de possibilidades de articulação para todos os fonemas. E é uma infinidade mesmo, porque em outras línguas, na chinesa, no francês, eles usam outras formas também. Ainda, né? Ainda sim, outras formas. Exatamente. Muito bem. E você que está aí nos assistindo, tem alguma dúvida sobre os cuidados com a sua voz? Próximo bloco, a gente volta falando quais são os principais problemas que existem com a voz. E será que quem tem rinite alérgica, qualquer doença respiratória, tem uma tendência maior em ter problemas? A gente vê isso no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com mais saúde. Hoje é ao vivo aqui pela ITV Brasil, também pelo Facebook, galera assistindo. Se você está assistindo, já compartilha o programa para que outras pessoas possam ter a oportunidade também de receber essas informações. A gente está falando sobre o Dia Mundial da Voz, que é celebrado agora em abril. Nossa convidada, Silvana Castelo, fonoaudióloga. Silvana, vamos falar então, vamos falar sobre as principais alterações da voz. O que acontece algumas vezes que a gente tem que parar e falar, opa, deixa eu prestar atenção realmente, procurar ajuda. Os alarmes, né? Então, um dos alarmes é ter sensação de algum corpo estranho na garganta, fazendo que a pessoa tenha vontade de pigarrear o tempo todo, ficar querendo limpar. Cansaço para falar, a pessoa fala um pouco, já fica cansada, sente que falta ar ou quebra de sonoridade mesmo. Está falando bem, ora tem uma quebra de sonoridade, ela fica rouca em determinado período do dia. Ou, está de manhã, fala super bem, depois vai sumindo a voz, vai sumindo a voz. Então, se isso acontece por um período prolongado, por duas semanas pelo menos, né? Se passa de duas semanas com algum sintoma, é bom procurar o médico, né? O otorrinolaringologista. E se tiver algum problema, ele vai encaminhar para a terapia fonoaudiológica, dependendo o que for. Então, assim, principalmente essas alterações, roquidão, ardência para falar, cansaço, tudo isso é importante, sim. Mesmo que seja de grau leve, a pessoa fala assim, às vezes eu sinto, às vezes não, mas é frequente. Então, é bom procurar. E quem tem as itis da vida, rinite, sinusite ou bronquite, doenças respiratórias, elas têm essa tendência maior em apresentar problemas vocais? Sim, tem uma tendência, né? Por quê? Por causa da congestão, que fica em seios de face, nariz entupido toda hora. Então, qualquer mudança de temperatura, mudança no tempo, já ataca a rinite. Então, a pessoa acaba respirando mais pela boca do que pelo nariz. E o nariz, assim, ele tem uma função muito importante para manter a qualidade da voz, né? Que o nariz, além da gente sentir cheiro, né? Os cheiros deliciosos de comida, de perfume, flor, ele também aquece o ar, né? Quando eu estou respirando, ele aquece o ar, ele umedece o ar e ele filtra o ar antes de passar na prega vocal e chegar em pulmão. Então, se eu respiro pela boca todo o tempo, isso não está acontecendo. E até eu posso ter um ressecamento do trato vocal. E aí eu gero mais esforço para falar, eu tenho vontade de pigarrear. Então, tudo isso acaba sendo um empilhamento de sintomas, né? Então, precisa realmente tratar, porque quem tem rinite, sinusite, bronquite, tem uma tendência maior a ter problema de voz. Com certeza. Você falou a palavra pigarrear e isso me remeteu aos fumantes. Sim. Cigarro, hein? Como é que funciona isso? Ele é um veneno, ele é um vilão para você? É um veneno. É um veneno, assim, sem discussão. Então, quando a pessoa... Para o corpo todo e para a voz não é diferente. É, para o corpo todo. Então, tantas substâncias nocivas, tantos venenos que tem no cigarro. E como a prega vocal está em via respiratória, é diferente se eu tomo um copo de água, eu não estou banhando a minha prega vocal. Ou se eu estou bebendo, estou tomando uma cerveja, uma bebida alcoólica, ela não banha a prega vocal. Então, o cigarro, ele vai direto no trato vocal. Então, assim, tem o edema de Reink também, que é bem relacionado ao cigarro, que deixa a prega vocal bem espessa, inchada, né? Edemaciada. Que daí fica com a voz mais grave. Fica com a voz bem mais grave, tanto que, assim, mulheres com edema de Reink parece uma voz masculina, de tão grave que fica. Sim, sim. Então, o cigarro é um causador de câncer de laringe e demais doenças. Claro. E sem falar também de certos tipos de alimentos. Bom, a Silvana, ela é a minha fonoaudióloga, né? Então, eu já sei, ela já me deu várias dicas aqui, que a voz é um instrumento meu de trabalho. E eu adoro falar da maçã. A maçã é como um detergente, não é, Sil? Sim. A maçã é um... Ela tem um efeito adstringente, né? Adstringente. Isso, como um detergente. Então, quando você morde, mastiga a maçã, também você está trabalhando os músculos da face e também limpando o trato vocal, né? Já o leite, chocolate, os derivados, ele deixa a saliva mais espessa. Então, você tem um trabalho... Se você vai usar a voz prolongadamente, se você sabe que vai dar uma palestra, ou que você vai fazer um show, vai cantar e vai usar a voz, professor, que dá três, quatro, cinco horas de aula às vezes, então, não é bom que se tome leite ou derivados antes desse... Dessa atividade. Dessa atividade, isso. E aqui, ó, tá comigo, água. Tomar muita água. Muita água, né? Acabou. Bom, vou tomar um golinho de água agora. Enquanto isso, a gente chama o intervalo. E daqui a pouquinho, a gente volta pra falar de um evento que vai acontecer em Itatiba para comemorar, para celebrar o Dia Mundial da Voz. Então, com mais saúde, falando sobre os cuidados com a voz, nossa convidada Silvana Castelo, fonoaudióloga. E aqui pelo Facebook, quem escreveu pra gente foi a Bernadette. Um abraço pra você, Bernadette. Ela fala que tá adorando o programa, Sil, e ela quer saber sobre os cuidados com a voz. Você tem algum exercício que pode fazer? Eu a conheço, ela é professora. Então, tem exercício pra antes, pra depois da aula também, dar uma acalmada? Tem, tem exercícios. Mas, assim, o que eu oriento, né? Pra facilitar um pouquinho essa diminuição de esforço que geralmente o professor faz devido à competição sonora mesmo, né? O professor tem que usar a voz de forma mais impostada, falar um pouco mais alto. Isso é um esforço grande pra prega vocal. Então, articular bem as palavras, falar num tom mais baixo. Então, pra isso, o uso do microfone, né? Pra que se tenha um alcance melhor da voz na sala de aula sem precisar de tanto esforço do professor. Os exercícios, tem exercícios de vibração, de impostação, que pode ser feita, mas depende muito da avaliação do paciente, da pessoa, né? Porque, às vezes, eu vou falar, ai, faça três minutos de vibração. Mas, pra cada indivíduo, esse tempo pode variar. Vai fazer um minuto, vai fazer dois. E tem diferentes exercícios que entra, a gente fala de prova terapêutica, né? Então, vai fazer o exercício durante uma semana ou duas, vê como a voz reagiu. Então, é bem individual. É difícil eu falar assim, ai, faça tal exercício que... Pra todo mundo igual. Pra todo mundo, né? Precisa realmente ser avaliado. Sim. A Bernadette também perguntou, né? Ao final da tarde, acho que depois de dar aula, o que pode fazer. E uma outra pergunta também, da Érica, do Novo Horizonte. Um abraço pra você, Érica. Obrigada de ter ligado. Ela fala, se tem algumas recomendações pra cuidar da voz, após o uso demasiado, né? Como que a gente descansa da voz? Ela falou, tem alimentos, tem exercícios? Ah, olha. Tomar bastante água. O sono também. A qualidade do sono é importante. É importante descansar o corpo. Porque a voz, ela é a primeira que reflete o cansaço. Se você acorda cansada, a voz já altera. Então, ter uma boa noite de sono, pelo menos oito horas por dia. Tomar bastante água. Se você falou durante quatro horas seguidas, evitar de falar. Mantém mais o silêncio. Bico fechado depois, né? Bico fechado depois. Descansa. A voz precisa de descanso. Descanso vocal mesmo. Basicamente é isso. Tem muita coisa que pode fazer, mas eu prefiro dizer pra cada um. Isso, individualmente, né? Tem tratamentos exclusivos pra cada um e personalizados. Eu, particularmente, eu não tomo água gelada. Isso. Bebidas geladas eu evito ao máximo. Porque pra mim não é legal. Pode ser que pra outro seja, né? É importante também se a pessoa tem refluxo, por exemplo. Então, o refluxo é um dos problemas que altera a voz, né? Porque a acidez que volta pode banhar a prega vocal e começar a causar uma inflamação ali. Então, alguns tipos de alimento, que nem frutas ácidas, o tomate, refrigerante, bebida gasosa, fritura, os doces, tudo isso, o café, isso vai aumentar o refluxo. Então, eu preciso também tomar esse cuidado com a alimentação. Atividade física também, né? É importante, porque se você faz uma atividade física, você melhora a sua respiração. Então, você melhora toda a sua parte corporal e isso também reflete na voz. Olha só. É. Então, é um conjunto de coisas. Sim. E, Sil, vamos falar então pelo terceiro ano consecutivo, você, juntamente com o Jederson, um super querido nosso também. Não pode vir hoje no programa, ele teve um compromisso, né? Vocês vão fazer pelo terceiro ano um evento aqui em Tativa pra celebrar justamente essa campanha mundial. Campanha mundial, exatamente. Conta pra gente, como vai ser esse ano? Esse ano, a gente vai celebrar o Dia Mundial da Voz no Anfiteatro da Santa Casa. Até aproveito pra agradecer o provedor da Santa Casa, o seu dito neto, né? Que desde 2014 que a gente faz os ensaios, ele cede o espaço da Santa Casa pra gente fazer o trabalho, né? Esse trabalho com o coral. Chama coral terapêutico da Santa Casa. Terapêutico por quê? Porque alguns integrantes, alguns coralistas, vêm de alguma... Passou por alguma doença que afetou a voz ou a fala. Então, paciente que teve AVC, paciente que tem mal de Alzheimer, né? Que a pessoa vai perdendo a memória. Então, a música ajuda a estimular essa questão da memória, da voz, né? Tem todo um conteúdo lúdico ali que as pessoas acabam sendo favorecidas com a música, né? E pacientes que, às vezes, passou por cirurgia neurológica, que já até... Às vezes o médico falou, não, não vai andar mais, não vai falar mais. E tá aí com garra, participando dos ensaios, fazendo e acontecendo. Então, assim, o Jederson, eu tenho, assim, muita gratidão. Porque ele também não olha ninguém como um ser incapaz. Ou, ah, eu vou dar uma música mais fácil porque é o coral terapêutico. Não. Então, ele puxa mesmo. Então, a gente tem que cada vez se superar mais. E isso anima, né? Dá muito ânimo. E as pessoas, não só pessoas que têm esses problemas, mas também têm os que simpatizam, né, com a atividade ali do canto. E vêm participar. E a gente só vem crescendo a cada ano. Que demais. Que dia vai ser a apresentação? Até pra deixar o convite aí pra quem tá nos assistindo. Vai ser dia 18 de abril às 19h30. A entrada é um quilo de alimento que a gente tá arrecadando pra ir pra uma instituição, que é o asilo, né? Então, a entrada é só levar um quilo de alimento no dia da apresentação. Além da apresentação do coral terapêutico, tem a orquestra de viola, né? Dos violeiros de Itatiba. Que vai ser super demais. Eu acho que imperdível. Legal, muito bem. E eu vou também fazer uma mini palestra, né? Pra também não tomar muito tempo. Pra alguns cuidados vocais, né? Coisa bem, assim, tranquila e gostosa de fazer. Perfeito. Muito bem. E agora a gente vai pra mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. E a gente vai finalizar, é claro, perguntando sobre dicas pra Sil. Pra ela realmente falar pra gente o que podemos fazer pra cuidar da voz. E também o sorteio aqui dos brindes. Então, com a última parte do programa Mais Saúde, falamos hoje sobre os cuidados com a voz. Com a Silvana Castelo, fonaudióloga. Sil, pra gente fechar, tem alguma dica? Alguma orientação que você pode transmitir aí pra quem está nos assistindo? Pra gente ter um cuidado maior, realmente, ser amigo da voz, como vem a campanha dizendo? Ser amigo da voz, né? Uma das dicas bem valiosas mesmo é deixar o corpo bem hidratado. Então, tomar bastante água, pelo menos uns dois litros de água por dia, né? Ou mais. E evitar de tomar essa água somente quando está com sede, né? Porque quando você está com sede, o seu cérebro já deu um comando lá. Você está precisando de água, né? Então, assim, criar o hábito de ter uma garrafinha ao lado e tomando essa água durante o dia, né? Como eu falei, a água não banha as pregas vocais, mas ela hidrata o corpo como um todo e vai hidratar a prega vocal. Ok. Tá? É, falar de mais articuladamente, né? Então, se você tem uma fala muito travada assim, também você usa um esforço muito maior na região de laringe, né? E se eu falo bem articulado, eu consigo ganhar volume, projeção de voz. Então, usa os articuladores também. Evitar, se você está com ardência na garganta ou alguma sensação estranha, né? Evitar sprays, balas anestésicas e até o uso abusivo do álcool também é prejudicial, né? Por quê? Porque os sprays, as balas, as pastilhas, as pastilhas e inclusive o álcool, dá uma sensação anestésica. Então, o spray, a pastilha, ele pode mascarar um problema. Então, se você está com ardor, fala assim, ah, eu vou, eu tenho que dar aula, por exemplo, né? E está com a garganta ardendo, você chupa uma pastilha ou passa um spray, isso pode mascarar. Ah, você vai continuar falando o mesmo tom, você vai continuar falando alto e aquilo está sendo agredido, né? A prega vocal está em agressão ali, em atrito muito forte. Então, evita, evita isso porque se o sintoma persiste sem a pastilha, é aquilo que eu falei desde o começo, procure o médico. Com certeza. Usar roupas confortáveis, evitar roupa apertada, porque se você comprime, por exemplo, usa um cinto muito apertado, uma roupa apertada comprime o diafragma, então você não vai respirar bem, né? E vai falar com mais dificuldade, tá? Legal. Outra dica, a maçã também, que é um alimento bom para diminuir a viscosidade da saliva, então você fala com mais facilidade, mais tranquilo, né? Não fica pigarreando, limpando. Basicamente, tem mais coisas, né? Não fumar, não gritar, não dar gargalhada alto, se for em algum show que você ama o cantor, né? Isso acontece muito, de gritar, né? Que chega no fim do show, você está sem voz. Então, isso, tem que tomar esse cuidado também. Muito bem. Conter as emoções, às vezes. Bom, nós vamos agora fazer o sorteio aqui, nós temos dois kits, olha só, da Delícias da Lé, a gente tem aqui sardela e homos. Vou passar o telefone para vocês, deixa eu pegar aqui o cardápio, tem um cardápio aqui em mãos. Delícias da Lé, com receitas caseiras dos pratos requintados aí da cozinha árabe e italiana. Pode anotar, 44872931, vou repetir, 44872931. E tem aí a lichela, a sardela, tem pasta de alho, patê de gorgonzola, coalhada, quimicrua, tudo uma delícia. Só anotar aí, fazer a sua encomenda. Sil, são dois kits, vou pedir para você, por gentileza, pode pegar dois papéis. Um, escamou no direito. E outro, pode pegar. Vamos lá, pode falar o nome e o bairro, se tiver. Tereza Jardim Aurelia. Ok. Que é o telefone? Não precisa. Não, depois a Tereza que estiver nos assistindo, já pode ligar aqui para combinar de retirar seu kit. E a Suzana do Jardim Esplanada. Ah, que demais. Então, Tereza e Suzana, se vocês estão assistindo ainda, já liga para cá, fala com a Rafaela, combinar para retirar os seus kits, ok? Muito obrigada de ter participado. Sil, mais uma vez, gratidão enorme pela presença. Muito obrigada. Uma alegria minha estar perto de você. Igualmente. Obrigada. Obrigada. Até. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde está aí no Facebook, pode curtir a nossa página, manda também inbox, um tema que você quer que a gente traga para cá, um entrevistado também, se você conhece. Toda semana tem assunto novo. A gente se vê na semana que vem. Até mais.